Não, não espere por mim, morena Eu já ando distante demais O perpente esmaceiro à solidão Mas sei noite escura, nem sinal da lua, nem dos olhos teus Salta-te a dor que mata o meu amor Não, não, não espere por mim, morena Que eu já ando distante demais Me perco em desmaceiro à solidão Não sei nem noite escura, nem sinal da lua, nem dos olhos teus Salta-te a dor que mata meu amor Não, não espere por mim, mais dos olhos teus Hoje andavam luz Faziam festa e morrias de frio De frio, de frio, de frio Não, não espere por mim, mais dos olhos teus Não, não espere por mim, mais dos olhos teus No arraial do sorriso Ainda vejo você Meu amor Tirando o arraial do sorriso No fundo a malhada Vem pra aguardescer Tu rias quando esses mal vividos Andavam luz Andavam luz Faziam festa e morrias de frio De frio, de frio, de frio No arraial do sorriso Ainda vejo você Meu amor Tirando o arraial do fundo a malhada Vem pra aguardescer